E aí, galerinha do canal, aparecemos aqui mais uma vez pra vocês, né? Acabamos de acordar nesse momento, na verdade, a gente tá aqui bem enroladinho, ó. Oi, gente! Parecendo aquelas mulheres que moram naquele país, qual é o país que elas ficam com os olhos de fora? Mesmo que tá vendo, gente. Então, quem não for inscrito no canal, já deixa o seu... Se inscreve no canal, deixa o like pra dar uma foca nos vídeos da gente, comenta o que vocês vão achar no nosso vídeo, compartilha. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando aqui também, né? E pra quem não nos conhece, eu sou o Jardel e esse é o... Eu sou o Diego, o nome do nosso canal é Casar Jardim. Gente, a gente tá meio assim porque a gente acabou de acordar, tá? Acabamos de acordar agora, 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 agora. Sim, e segue nas redes sociais também que eu vou deixar... Chega, Antônia, aguentando chegar aqui falando perto de mim com a boca. Caracas, meu! Nossa Senhora! Relaxa! Então, segue nas redes sociais que eu vou deixar a minha aqui, vou deixar a Jardel aqui também, por favor, gente, pra dar uma força. Assista os nossos outros vídeos que tem aí. Tem vídeo a gente saindo, tem vídeo a gente lá fazendo faxina. Vídeo da turma da casa. Eu vou deixar um vídeo aqui, linkado aqui abaixo, do vídeo de compra, só vocês dão uma olhada nos vídeos da gente de compras, né? Sim, gente. Hoje vai ser um vlogzinho de rotina, né? Isso, como vocês pedem, já pediram pra gente, já foram no Instagram e pediram vídeo de rotina. Então, vamos gravar. Uma hora que ele tá com soninho, gente. Ai, tô, gente. Tá muito dengózinho, né? Então, vamos gravar no próximo... A nossa rotina de como é que é o nosso domingo. Vamos mostrar aí para vocês. Gente, agora nós vamos tomar o nosso banhinho. Tá aqui o nosso toalho e o chãozinho, ó. Olha, gente, a cara dele quando ele acorda. Toda descabelada. Gente, agora vamos tomar o nosso banho ali. Pegando as nossas toalhinhas para nós irmos nos banharmos. Vem, mostra aqui tu perada para eles verem como é teu corpo de sereia. Vem, mostra. Vem, olha, minha cara não tá feia, gente. Mas é assim todo dia? De águia. É assim todo dia? Todo dia é essa cara. Gente, a gente já chegou aqui na casa da minha mãe. Agora eu vou merendar. Tá bom. Aí, não, isso que eu vou mostrar aqui foi que a gente comprou para vocês. Para merendar, né? Porque a gente já estava muito enjoado, gente. A gente todo sábado, a gente come salgado, algum caracinho. Tá meio enjoado, né? De comer salgado. Essa minha cara tá cheia de espinho, ó. De nada que tá no salgado. Ó, a gente foi na padaria e comprou esses... Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, peraí. Essas... Peraí, eu vou aqui virar a camerazinha para vocês. Aqui é a Nathiel. Estava colocando o nosso café, gente. Ó, gente, como é uma delícia. Essa Maria maluca. Ó. Tamanho zuxo. É duas, ó. Uma para a minha e para o Diego. Aqui tem um pãozinho básico, ó. Mas aí nós vamos... Vamos comer o pão. Vamos comer só o... Nossos cafés. Estamos aqui bem meninas. Batendo um papo mais com o meu irmão que tá aqui do lado. E vamos lanchar. E vamos lanchar agora. Fala, né? Que todo domingo nós... Diz aí, todo domingo nós merenda aqui. Mas a merenda é assim mesmo a casa. Todos os domingos. Gente, vocês devem estar pensando assim. Ele só vai vir na poita. É domingo, merenda na casa da mãe do Diego. Almoço na casa... Domingo, merenda na casa do Jardim. E é pura verdade. A gente faz isso todos os finais de semana. Aproveitar que é de graça. Sim. Fecho. Gente, nós já merendamos, tá? E tem como aqui tá claro, não? Olha isso. Gente, nós já merendamos. Agora nós vamos pegar aqui a moto e vamos ver o que nós vamos comprar pra almoçar. Aqui a mãe falou agora. Aí vamos decidir o que nós vamos almoçar. Ela tá vindo ali. Né? E nós acabamos e vamos agora ver o que nós vamos almoçar. É, normal. Manda o Diego combinar o almoço e a gente vai comprar e vamos lá deixar e vamos continuar o vlog. Isso, garota. E isso, até daqui a pouco. Gente, nós viemos aqui no Mercantil escolher a nossa mistura, né? De domingo. É porque tá passando aqui o preço da carne. Vou mostrar aqui a vocês. Ó, gente. Essa é a nossa carne. Tá bom. O Diego tá aqui. Ó, passando ali, ó. Várias opções. Tá. Deu certo? Pediu quanto? 27, 28 pra gente poder jantar logo amanhã. Ficar pro almoço pra amanhã, né? Sim, por isso que a gente tá fazendo isso, gente. Nós estamos aqui naquele mesmo mercantil do outro vídeo. A gente sempre vem pra cá, na verdade, né? Pra esse mercantil porque é o mais barato. Deixa eu virar aqui a câmera. Tipo o quê? 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 Vamos ver de quanto é que tá, né? Se dá no nosso orçamento. Se não dá no nosso orçamento. Vamos. Vamos só ver porque... Fala como tá barato. Olha aqui, gente. Ah, então vai ser esse mesmo. Que é só pra gente botar na cidade. 4 reais esse bati-guti. Se não, vamos levar. É, pra gente dar um anchozinho de tal. Mostrar pra vocês, né, meus amores. Esse é o de salada. Tá de 4 reais. E outro sabor, esse tá de 8. Então vamos ver fazer. Ó, esse tá de 8. Que é o sabor de... Morango. Morango. Só sabores que tem morango. E o outro... A gente vai levar isso. 4 reais. 4 reais. 4 reais. 4 reais. Mas é sobre. Só pra gente ver ainda mais tarde, né? Levar um chilitinho, algo do tipo. Um Peoples. Vamos levar outro bati-guti. Ó o que eu disse, gente, pra vocês no outro vídeo. Que eu sou louco pra comer, ó. Vai, gente. Vai dar certo. Então vamos comprar aquela maonese, aquele ketchup lá. Que é aquela marca, que é chique e só. Vamos chegar um dia que vamos comprar. Onde é que eu não vou tomar? Vai ir. Passa também, hein? Não sei. Vamos ver aqui, gente. Tá tocando música também. A música vai, ó. É, aí. A fila do Caixa Rápido tava... Na verdade, rápido não tinha nada. Só tava lento. Tava lotado, lotado. A gente passou na parte de uns 25 minutos na fila, não foi? Foi. Foi mais ou menos isso na fila. Aí já deu certo. Pegamos aqui. Vamos lá manejar agora e mostrar para vocês também, né? Então tchau. Sim, gente. Ai, meu cabelo é horrível. Tão de barquinho. Bom, gente, já cheguei na casa da irmã. Já entreguei. Deu umas coisas pra ela de estar aqui. Oi, bom dia. Tudo bem? Como você vai estar? Tudo bem? Eu tô bem. Graças a Deus. Até que a gente veio deixar aqui. Deixamos, entregamos. Trouxe a pizza que a gente deixou ontem. Vou mostrar pra vocês o pecado que a gente deixou. Trouxemos as pizzas. Deixamos dois pedaços de pizza. Como tava grande, eu dividi pra elas o merendar. Só que na verdade, elas já merendaram. Então, trouxe só a pizza. A carne está aqui, ó. E nós merendamos de novo. Nós merendamos de novo, né? Aí aqui a carne pra ela fazer. E ela vai fazer a gelatina. E ela vai fazer a gelatina, que ela gosta. E é uma delícia quando ela faz. Porque ela faz com dois pacotinhos desses. Ela não faz só com um. Fica muito fraco. Ela faz com dois. E tá aqui. Agora... Capotinho. Sim. Capotinho, né? Sim, sim. E ela vai se juntar a pizza pra elas almoçar. Tá ali ela, ó. Almoçar? Pra elas merendar, né? Porque ela tá quase na hora do almoço, né? Vou mostrar aqui, gente. Já chegamos em casa. Eles estão se espreguiçando agora, gente. Com as próteses de fora. Menina. Sim, gente. Chegamos em casa, né? Já deixamos as coisas da mãe, como vocês viram. Ganhamos essas duas bananas aqui da mãe, ó. Porque toda vida que a gente vai na casa da mãe, Elas sempre tem que falar. Leva isso aqui. Você quer isso aqui? Pega isso aqui. E se eu disser que não quer o que ela vai me dar, gente, Ela fica com raiva. Então, ela ofereceu banana. Eu aceitei as bananas, né? Deixa eu tirar isso aqui. E vou fazer a rotina de todos os domingos. Que é lavar a bermuda que eu fui trabalhar no sábado. Porque o resto já deu a tênis lavado. Eu vou lavar algumas calcinhas da gente também. E vou limpar os meus tênis. Eu uso dois tênis. Eu uso três dias um tênis e três dias outro tênis. Então, todos os dois. Muito sujo. Então, eu vou lavar e vou lavar minhas meias. E é isso. Vou mostrar um pedacinho de tudo para vocês. Dá um oi. Sim, gente. Já estou em casa agora. Para fazer um... Eu vou só lavar algumas loucinhas enquanto o Diego... Que foi dar juntinha de ontem, né? Sim. E pronto. Ficar só relaxando mesmo, né? Porque... Relaxar. Porque... Merecemos. Nós também somos seres humanos. Não somos nós. Merecemos, né? Merecemos. Então, foi isso. Yes. Pronto, gente. Já lavei. Aqui tem uma... Desse lado aqui está a nossa cueca. Nunca estendida, né? Estendi as meias ali. Ali estão as palmilhas. Esse cordão está remendado porque ele acabou quebrando. Aí eu tive que remendar porque a gente não tem outro aqui. E ficou aqui a farda e o tênis eu coloquei lá em cima ali, ó. Para secar no sol um pouquinho. Daqui a pouco fica na sombra. Aí vai secando sozinho na sombra. E pronto. Graças a Deus que eu terminei. Ainda bem, né? Gente, eu acabei de sair do banho. Como eu mostrei para vocês aí. Já estendi as coisas lá no quintal. E já estou... Acabei de tomar o botão de toalha aqui. O Jardel está ali fazendo uma coisa que eu não vou poder contar para vocês agora. Vamos contar ali. Só conta, mas não... Não mostra. Não mostra. O Jardel está... Como a gente já falou, o Jardel voltou a se maquiar, né? Porque ele já sabia. Ele fez um curso há um tempo atrás. Aí ele está ali se maquiando e a gente está aqui... Eu vou agora gravar um pedaço. Eu vou fazer uma live no Instagram. Então, por isso que é muito importante vocês seguirem a gente na... No Instagram. É isso. No Instagram, nas redes sociais. Porque a gente faz live de vez em quando lá. Vamos começar a fazer. Na verdade, a gente não faz, né? A gente vai começar a fazer. Então, por isso que é importante que vocês sigam lá. Vou deixar o meu. A gente vai fazer aos poucos. Vai se acostumar, na verdade. E foi isso, né, gente? E já a gente volta novamente para vocês. Olha, vou mostrar só um pedaço de como é que está só o mandamento. Deixa eu ali mostrar o resultado. Vai mostrar. Vou mostrar ali. Só um pedaço, mas não é resultado ainda, viu? A gente está aqui. A realidade está ali, ó. Está escuro assim porque está contra a luz, na verdade. Olha, bem rápido aqui. Só para a gente ver como é que está. Não dá para ver bem porque está contra a luz, como estou falando para vocês. Mas vai dar tudo certo. A gente não vai estar agora ali se maquiando. Tudo porque... Isso. No Instagram vai sair, na verdade, né? Com certeza. É, mas quando vocês forem, esse vídeo já tem saído há um tempo. Só que ele tem vídeos e fotos postadas lá de maquiagem. Então, vamos lá. Por favor. E deixa eu falar para vocês o que mais. E... Foi isso. Então, pronto, galerinha. E já voltamos novamente. Gente, apareceu aqui mais um vídeo para vocês. Estou aqui deitado. Estou com muita preguiça, na verdade. Já estava ali se maquiando. Ele já terminou. Ali as coisas que ele estava utilizando, ó. Deixa eu dar um spoiler para vocês, gente. Vem, aparece aqui para eles verem. Por favor. Olha, deixa eu ver como ficou. A gente não vai mostrar mais hoje. Deixa eu mostrar aqui. E aí, gostaram? Pronto, gente. Fico aí como vocês viram. Como ele mostrou para vocês, né? Ele já vai ali tirar a maquiagem que a gente puder almoçar. Mas já falou isso que o almoço já está pronto. Aí a gente já vai almoçar. Que já, na verdade, acho que é 1h27, 1h28 da tarde. E a gente está almoçando agora. Então, já mostramos para vocês o que nós vamos almoçar hoje. Apesar de que vocês já sabem que é bife, né? Mas vou mostrar tudo para vocês. Gente, acabamos de chegar aqui na manhã. E vou mostrar para vocês o que ela preparou para nós almoçarmos. Tem um feijão aqui que ela já tinha feito, não era? É. Um feijão, um macarão. Para quem curte arroz com cenoura, que chique. E arroz sem cenoura. Chique. Mais arroz aqui sem cenoura. Muito chique. Aqui está... A panela. A panela fritou na panela de pressão. Vou pedir para ela fazer a panela de pressão. Fica bem molinha. Trouxemos, né? Não, trouxemos a ma... Uh, esquecemos a maonese. Hoje a gente, ela fez aqui, ó... O refri. Aí... Trouxemos o suco que ela tinha lá em casa ainda, ó. Um pouco de suco de laranja. E aqui tem as... Saladinha de... Aqui foi... É. Tomate, cebola, pimentão. E aqui tem onde... Mas vamos comprar uma maonese aqui embaixo. Vamos. Porque ele é me esquecido. E por que tu não lembrou? Porque eu pensei que tu falasse... É, o erro foi meu. Vai dar, entendeu? Eu disse, não, ele vai botar tudo na sacada. O erro foi meu. Garanto. E é porque nós já voltamos no meio do caminho que ele esqueceu o celular. Foi. Ah, meu pai. A gente já vai comprar uma maonese agora, né, mulher? Gente, agora eu vou colocar aqui meu arroz, né? Pouquinho de sal, porque eu como pouco. Só uma folheirinha dessa, ó. Primeiro pouquinho de sal. Só essa altura, mais ou menos. Deixa eu mostrar pra usar a farofa. Quer refeijão? É um refeijão de corda. Xiii, que... Quer dizer, não tem nada. Eu nem tenho refeijão, porque é refeijão, né? Uhum. Mas eu vou colocar aqui na rola, né? Tudo, tá? Tá bom, gente, ó. Só esse pouquinho, ó. Tá vendo, ó. Agora é o teu, vai. O teu é muito. Vou colocar. Esse pedaço, é pra... É o professor ruim, né? Vamos dizer que é uma pessoa, né? É o professor ruim, né? Tá bom, gente. Só um pouquinho, gente, ele bota. Tá bom, gente, só um pouquinho. Aí a gente vai colocar aqui os demais e já botamos pra vocês. Com o prato montado, pra vocês verem como foi que ficou. Com o prato chique montado aqui da casa. Com o prato da servente. Gente, já botamos o nosso, porque ficou assim, ó. Só um pouquinho do Diego. Só um pouquinho. A carne da Mano tá bacana dela. Olha o prato dela, cheio de verdura. E tomatinho, né? E tomate. E aqui tem o suco e tem o refri que a gente trouxe. Hã? Você quer tomate também? Quero um tomatezinho. Coisa bem vegano, meu prato hoje. Um tomatezinho? Vou colocar só um prato de carne que a gente pega mais. Sim. Pode ser? Por mim. Olha, gente, que delícia que ela fez a dona Ana. Vocês pediram receitinha, né? Ó, gente, nós vamos conversar com a dona Ana sobre a receitinha que vocês pediram. Vai gravar uma pra vocês. É, gente, foi verdade. Pediram, vim passar a fazer vídeo de receita. Uma receitinha, então. Nós vamos gravar uma vídeo de receita. Você já tá aqui, né? Então vamos gravar uma vídeo de receita pra vocês. Vamos comer agora, eu tô morrendo de fome já. Sim. Oi, gente. Nós voltamos aqui, já tá a noitinha. Já tomamos coisa, já. Estamos na rua aqui de casa, no meio da rua. Gente, hoje a gente não quer jantar sem comida, não quer jantar lanche. Né, Diego? É. Não queremos jantar nada disso. Alto leve. Aí aqui na esquina de casa tem um açaizinho, né? Que a gente sempre vem comer aqui. E a gente vai lá jantar um açaizinho, né? É quase oito horas da noite já. A rua tá vaga, não tem ninguém. Eu amo. E é isso, né, Paulo? Chega lá, mostramos mais pra você. E é isso. Passar um pouquinho de leite pra começar o Diego também, né? Sim, eu quero mostrar uma coisa. Essa é a nossa açaizinho, né? Gote bastante. É chique, né? Quero bastante. Eu coloquei granola, aí eu coloquei um granola de amendoim, que ela tem bastante, que tem as opções. Eu amo. Tu gosta? Eu amo. Esse é o meu. E esse é o do Diego. Bem fina. Gente, eu não coloquei batata. Botou manga, botou... Ameixa, uva, leite, farinaque, castanho e açaí. Eu coloquei no meu morango, castanha, que eu dou um lado de castanha e uvas, ó. E os dois deram 17,85. E os dois deram 17,85. Cada um, né? Sim. E a gente usou um desconto. A gente tinha preenchido, ó. Foi. Por isso que a gente ganhou um desconto. E agora pegamos mais, que é pra encher outro cartão, né? Na verdade. Sim, sim. Galera, voltamos aqui pra vocês. Já chegamos em casa, né? Estamos aqui em casa, né, garoto? Sim, já comemos o açaizinho. Tira uma roupa, a gente toma boas. Segura o quanto eu tiro minha roupa. Gente, esperamos muito que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente, como vocês acompanharam aí, né? Nosso dominguinho, né, gente? Nosso dominguinho. E quem não é inscrito, já se inscreve muito no nosso canal. Ative o sininho que é pra toda vida que nós faltarmos um vídeo o YouTube encomendar para vocês. Sim, digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Ou então compartilhem também pra outras pessoas que vocês acham que vão gostar de assistir os nossos vídeos. E pra todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Exatamente. E seguem nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Então, gente, esperamos muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Próximo vídeo.